da 19ª legislatura, solicito aos novos parlamentares que façam registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Nos tempos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 20 de 2019, para o qual designou o relator, deputado Duarte Bechir. Segunda fase do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário, requerimento 1.290 de 2019, em turno único, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para garantir o abastecimento regular de medicamentos essenciais ao serviço de saúde, especialmente para o tratamento das pessoas com deficiência, conforme demanda apresentada na sétima reunião ordinária da comissão, realizada em 16 de 5 de 2019, destinada a debater a situação das mães de filhos com deficiência, a autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e a discussão de votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do iluso deputado Zé Guilherme, e também assinado pelo deputado professor Cleiton. O deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, 3º e do regimento interno, seja encaminhado ao ministro da Saúde pedir informações sobre a atual situação do convênio 3541 de 2007, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para aquisição de equipamentos e material permanente para as unidades de atenção especializada em saúde e ampliação de unidades de saúde de Minas Gerais. Requer ainda informações detalhadas sobre o repasse de recursos relativos ao referido convênio. Em votação, os senhores deputados que aprovam, pensam como se encontram, está aprovado. Requerimento 2383 de 2019, também de autoria dos deputados professor Cleiton e Zé Guilherme, requerem, e na forma do regimento interno, do artigo 100, 6º, seja realizado visita ao Hospital Infantil São Paulo II, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento do hospital, com a participação da Comissão de Saúde em votação de requerimentos. Os senhores deputados que aprovam, como se encontram, aprovado. Requerimento 2384, de autoria do deputado professor Cleiton e também deputado Zé Guilherme, requer nos termos do artigo 103, 3º, letra D, do regimento interno, seja formulada manifestação de repúdio ao seu Marcílio Dias Magalhães, subsecretário de Políticas e Ações de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, pelo não comparecimento, nem envio de representante, a nona reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação, ao senhor Marcílio Dias Magalhães, na Secretaria de Estado de Saúde. Assinam os deputados professor Cleiton e deputado Zé Guilherme. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, perguntam como se encontram, está aprovado. Requerimento 2380, de 2019. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 100, 6º do regimento interno, seja realizada visita ao Hospital Júlia Kobichek, no município de Belo Horizonte, para verificar as condições de funcionamento do hospital, com a participação da Comissão de Saúde. Também assina deputado Zé Guilherme e professor Cleiton. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, perguntam como se encontram, está aprovado. Requerimento 2381, de 2019, de autoria do deputado Zé Guilherme. Requer o deputado, nos termos regimentais, seja realizada visita dessa comissão ao Ministério da Saúde, para debater a atenção às pessoas com doenças raras do Estado de Minas Gerais, com a presença do deputado federal Marcelo Aro. Assina o deputado Zé Guilherme em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, pensam como se encontram, está aprovado. Ainda com efeito à matéria aqui apreciada de autoria do deputado Zé Guilherme, essa presidência manifestou em plenário, terça-feira passada, a satisfação de ter sido aprovado a criação do dia estadual das doenças raras. Eu queria compartilhar esse sentimento com o nobre par, deputado Zé Guilherme, que tem um trabalho incansável, também em todas as deficiências, mas nas doenças raras tem se mostrado também muito atuante. E quero parabenizar pelo requerimento hora aprovado. A ida ao Ministério da Saúde e na companhia de um deputado federal, sempre, com toda certeza, fortalece na visita e na demanda que for tratada. Oportunamente, uma vez marcada, o presidente gostaria de ser comunicado para compatibilizar a agenda e, quem sabe, estarmos juntos em Brasília para engrossar o coro nessa visita que será muito importante para Minas Gerais em relação à demanda hora apresentada por vossa excelência. Ordem do dia, sob a mesa, o relatório da visita realizada por essa comissão em 7 de 5 de 19, indago ao relator, deputado Zé Guilherme, se está em condições de proceder à leitura do seu relatório. Sim, senhor presidente. Com a palavra, o ilustre relator, deputado Zé Guilherme. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, local visitado, Secretaria de Estado de Educação. Atendendo ao requerimento de comissão de número 1687-2019 do deputado Duarte Bechir, a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência visitou, no dia 7 de 5 de 2019, a sede da Secretaria de Estado de Educação para tratar da designação de servidor para função de vice-diretor em escolas especiais. Participaram da visita os deputados professor Wendel Mesquita, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e os deputados Duarte Bechir e Zé Guilherme, que integram a mesma comissão. A visita foi acompanhada pela Secretaria de Estado de Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana, pela chefe de gabinete, Camila Barbosa Neves, pela superintendente de modalidades e temáticas especiais de ensino, Yara Félix Pires Viana, e pela subsecretária de Desenvolvimento de Educação Básica, Geniana Guimarães Faria. O deputado Duarte Bechir iniciou a reunião esclarecendo que o objetivo da visita era tratar da designação de servidor para função de vice-diretor nas escolas especiais. Nessas escolas não há vice-diretor, porque não atendem ao quantitativo mínimo de alunos e turnos definidos pela Resolução CEE nº 4.112, barra 2019, que estabelece normas para organização do quadro de pessoal das escolas estaduais. Nos termos dessa resolução, para que a escola comporte vice-diretor, é necessário atender entre 150 e 300 alunos e funcionar em três turnos, condição que não condiz com a realidade das escolas especiais. Além disso, ressaltou as dificuldades enfrentadas pelas diretoras pela falta de vice-diretor, pois não há quem responsabilize pela escola em sua ausência. Solicitou, então, que a referida resolução seja revista para que atenda as peculiaridades das escolas especiais. O parlamentar também chamou a atenção para a redução do número de matrículas nas escolas especiais, citando como exemplo o Instituto São Rafael, em Belo Horizonte, escola de excelência no atendimento de pessoas com deficiência visual, que teria tido apenas sete novas matrículas no primeiro ano de ensino fundamental, em 2018. Segundo ele, o Estado deve fortalecer as escolas especiais da rede estadual de ensino, bem como as associações de pais e amigos dos excepcionais, a PAE, considerando a importância dessas instituições para a educação especial no Estado. Para o deputado Zé Guilherme, é necessário repensar a forma de ingresso desse público na rede estadual de ensino. Atualmente, as matrículas ocorrem por meio do cadastro escolar, realizado anualmente pela CEE, em conjunto com as prefeituras municipais, e as crianças com deficiência são encaminhadas, na maioria das vezes, para escolas comuns e inclusivas. O parlamentar salientou que os pais deveriam ter a opção de matricular seus filhos em escolas especiais, nos casos em que a deficiência não permita que a criança integre ou participe da vida escolar regular. O deputado Wendel Mesquita relatou que tem visitado as escolas especiais no Estado e destacou a excelência dos serviços prestados na Escola Estadual Professor Aires da Mata Machado, em Diamantina. Além disso, aproveitou a oportunidade para solicitar que seja autorizado o funcionamento de mais uma nova escola em tempo integral no município de Sabará, tendo em vista que a CEE manteve o funcionamento do programa em apenas uma escola. Os parlamentares frisaram ainda que, em razão da peculiaridade das escolas especiais, é preciso atendê-las de forma específica e diferenciada e que, para o atendimento adequado dos alunos com deficiência, é necessário buscar uma ação integrada das áreas de saúde, educação e assistência social. A Secretaria Estadual de Educação subliou que, para além de atender as demandas emergenciais, é importante que se construam políticas públicas estruturantes para que a educação especial no Estado ressaltou que a reunião com os parlamentares aponta para a necessidade de atuar na educação especial em três frentes de discussão. Formas específicas de ingresso dos alunos com deficiência na rede estadual de ensino, designação de profissionais de educação para as escolas especiais e institucionalização de polos regionais para diagnósticos de emissão de laudos médicos, que identifica as deficiências dos alunos, visando ao melhor encaminhamento de atendimento na rede estadual de ensino. Mencionou ainda a necessidade de criar currículo específico para educação especial e concordou com os parlamentares a respeito da importância das escolas especiais e da parceria com as APAES. No trocante à resolução SEE nº 4.112 barra 2019, a secretária afirmou que não pode garantir alteração imediata da norma devido à situação fiscal e financeira do Estado, mas se comprometeu a analisar a demanda com os órgãos jurídicos competentes e, se possível, viabilizá-la. Conclusão. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência considerou extremamente profícuo o encontro que abriu espaço para o diálogo e a construção de parceria entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo na construção de políticas educacionais adequadas às necessidades dos alunos público-alvo da educação especial. Ficou estabelecido na reunião que a SEE analisará a possibilidade de alterar a resolução de número 4.112 barra 2019 que estabelece normas para a organização do quadro de pessoal das escolas estaduais para atender às especificidades das escolas especiais. Os parlamentares, por sua vez, se comprometeram a trazer para a pauta da comissão a discussão sobre os polos regionais para diagnóstico e emissão de laudos médicos que identifique as deficiências. antes de considerar o relatório aprovado, essa pauta foi por nós sugerida. Nós recebemos algumas manifestações de diretoras que não conformam que o Estado só instale ou só designe vice-diretor para quem tenha mais de 500 alunos numa escola especial. É um absurdo. Não tem como ter. a resolução ela é maldosa para com as pessoas com deficiência. Então, nós não temos nenhuma escola no Estado que tenha vice-diretora porque nenhuma tem mais de 500 alunos ou mais de 300. O que nós pedimos? Para que houvesse uma reconsideração em sintonia com o que a pessoa com deficiência precisa de apoio na escola e que isso fosse transformado em 100 para cada escola com 100 até porque quando a diretora tem que se ausentar ou para ir em banco ou para arrumar alguma coisa da escola tem algum responsável por ela e isso se ela adoecer tem alguém e eu queria aqui saudar a diretora da escola estadual Risoleta Neves de Ituiutaba a brilhante diretora a Catiúce Cristina Araújo Ribeiro a Catiúce é uma liderança nata das escolas especiais em toda Minas Gerais inclusive nós vamos ter eleição na próxima segunda-feira dessas escolas e não há lá em Ituiutaba ninguém candidatou para poder concorrer com ela é prova que a comunidade está satisfeita com o seu trabalho então eu queria aqui manifestar a minha alegria de poder ter conhecido boa parte dessas escolas esse pleito que é muito justo vossa excelência esteve lá comigo nós tivemos o presidente Wender também esteve lá e nós ficamos sobretudo esperançosos que a secretaria vai rever esse conceito a secretária disse isso que ela vai rever esse conceito e quem sabe o estado possa ser mais amigo das escolas de educação especial do que hoje é para nós um grande adversário queria excluir essas escolas da secretaria e queria que acabasse mesmo você sabe da relação que hoje o Instituto São Rafael é uma escola que tem sete alunos na primeira série tem só sete pessoas com deficiência visual no estado claro que não é porque não permitiram as matrículas lá então meu caro José Guilherme eu parabenizo pela relatoria pergunto se há alguma coisa a acrescentar eu gostaria caro deputado Arte Bechir outro fator importante que vem de um encontro quando vossa excelência diz de sete alunos são no Instituto São Rafael porque o método de matrícula usado em Minas Gerais ele é cruel nós também alertamos a secretária e ela ficou também de rever esse procedimento porque ele acontece de que forma doutor Paulo o pai ele não pode matricular o filho numa escola especial perto da casa dele não ele tem que acessar o cadastro geral de todos os alunos do estado de Minas Gerais e lá fazer a inclusão e depois o estado que designa para onde que o filho dele vai o que o estado começou a fazer o que o estado começou a fazer você ter um filho que mora aqui perto colocava seu filho do outro lado da cidade você não tinha condição financeira você não tinha aí você não fazia matrícula aí o estado ia usando do método seguinte olha essa escola aqui não teve matrícula então vamos fechar mas era o método usado nós somos uma escola no Minas Caixa que ela chegou a ter 350 alunos uma escola especial sabe quantos alunos ela tem hoje 50 Minaslândia 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 então é cruel mas nós também alertamos professor Wendel deputado do Atos Bessi explicamos para a secretária esse método usado e ela se comprometeu com a gente mudar também essa estrutura porque tem que ser diferente não pode ser nisso entrar no cadastro geral de todos os alunos do estado de Minas Gerais e o estado depois designar era uma forma de ir matando lentamente as escolas e matando lentamente mas nós temos certeza que com essa ação da comissão que tem homens aqui voltados o deputado do Arte Bessi o doutor Paulo o professor Cleito e o deputado Wendel nós estamos atentos a tudo que acontece e nós não vamos permitir que esse estado de coisa permaneça a secretária Júlia se comprometeu se comprometeu em reestudar também essa questão e temos certeza absoluta que esse pleito também na comissão ele terá obterá isto muito bem eu queria portanto mais uma vez atificar aqui as nossas palavras em função da diretora Catiuzzi da escola Resoleta Neves de Ituiutaba é uma pessoa iluminada é uma pessoa preparada e que muito tem ajudado o triângulo com a sua capacidade envolvendo todo o estado através do seu trabalho então meu caro relator deputado Zé Guilherme a presidência nos termos do artigo 297 B do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação nós temos aí algumas visitas e o amigo Júcio Almário já de longa data tem feito um trabalho em contribuição com essa comissão maravilhoso sempre se coloca à disposição e se nós tivéssemos em todas as partes da sociedade representativa pessoas que assim como ele deputado Zé Guilherme vossa excelência que tão bem conhece o esporte em Minas Gerais a história dele tem muito a ver com esporte federação ele saia da cidade dele para fazer um teste numa Kombi para tentar ser jogador de futebol quando essa Kombi capotou e ele teve que trazer consigo essa deficiência abandonou o sonho de ser atleta pelo menos paraolímpico ele pode ser jogador de futebol que era o grande sonho dele mas ele não se recolheu ele coloca a cabeça de fora vai para a luta vem aqui briga pelo cateter briga pelo desconto do IPVA ele está sempre nas manifestações que envolvem o sentimento da pessoa com deficiência então muitas pessoas são acomodadas elas se acomodam e não faz para ninguém a briga que ele vem travar aqui muitas das vezes não é só para ele é para o conjunto das pessoas com deficiência então quero saudá-lo e passar a palavra ao amigo ao fraterno companheiro dessa comissão e do presidente Wendel também já é um parceiro e tem certeza que vai continuar nos ajudando muito aqui nas pautas relativas a pessoa com deficiência obrigado deputado Duarte Bechir pelas palavras pessoa que eu considero muito conheci desde a época que ele tomou posse na comissão uma pessoa que vem fazendo um trabalho brilhante quero cumprimentar a todos os deputados o doutor Paulo o José Guilherme uma pessoa bastante atuante vem lutando também tem uma neta uma neta tem uma deficiência também doença rara não é isso? isso Cornelia Delange a doença da minha neta Mariazinha e quero cumprimentar todos os amigos aqui presentes e cumprimentar também não está aqui no momento que é o presidente Wendel Mesquita que vem fazendo um trabalho brilhante desde quando eu era vereador no primeiro encontro automotivo que nós fizemos em Belo Horizonte ele esteve lá presente e falou assim olha eu vou fazer de tudo para participar da comissão quero fazer parte da comissão da pessoa com deficiência chegando se eu for eleito e realmente ele honrou a palavra ganhou para deputado estadual veio somar aqui com vocês que são pessoas bastante representativas para nosso segmento nós estamos acreditando sempre eu sempre acreditei nessa comissão foram daqui que nós conseguimos várias vitórias importantes vitórias que muita gente às vezes não acreditava na época do arte que era o presidente fomos até a cidade administrativa conversamos lá com o secretário da fazenda estava irredutível estava muito resistente não foi fácil a luta mas as coisas boas acontecem com sacrifício então participei do arte eu vim aqui hoje trazer uma grande demanda das pessoas com deficiência de mães que tem filhos com deficiência uma manifestação que teve agora sábado eu empurro essa causa sabe é uma grande preocupação que eu faço parte de vários grupos de pessoas com deficiência e lá eu vejo aflição ansiedade as mães estão muito preocupadas inclusive está tendo o índice de suicídio está cada vez aumentando porque eles estão muito ansiosos com essa reforma da previdência em relação ao BPC sabe falam de cortar o BPC falam que vai reduzir de um salário mínimo para 400 reais entendeu então eles falaram assim de somar vê o que você pode levar isso lá para a comissão você é muito amigo dos deputados lá do Endo do Duarte do Zé Guilherme do Dr. Paulo para ver se eles consigam ir até a Brasília de preferência o ideal seria se toda a comissão fosse e conversasse isso colocasse isso lá para a bancada mineira para os senadores o Carlos Viana a Anastasia os deputados federais que são representantes nós de Minas Gerais lá em Brasília e que eles tenham cuidado nessa reforma para que não seja prejudicada a minoria que são as crianças que depende do medicamento depende dos insumos de uma sonda de cadeira porque a mãe não pode trabalhar para cuidar do filho se ela trabalhar acaba cortando o benefício então a única fonte de renda que às vezes tem algumas famílias que tem dentro de casa é o BPC que é um salário mínimo então esse salário de somar leva isso aí para a comissão da pessoa com deficiência para ver se eles consigam lá mobilizar a bancada mineira para que isso não atinja as pessoas com deficiência foi uma grande manifestação que teve agora sábado tinha mais ou menos acho que quase 300 pessoas entendeu e nós saímos da praça 7 encontramos sábado às 9 horas da manhã saímos da praça 7 fomos até a praça da estação fazendo a manifestação então é essa a solicitação de todas as pessoas que depende do BPC do LOAS para ver o que vocês podem fazer isso aí para a gente depois tranquilizar eles fazer um vídeo da comissão para a gente compartilhar juntos nos grupos das pessoas com deficiência porque eles estão muito preocupados com essa questão tá bom muito obrigado pela oportunidade deixa eu dizer eu vou tomar a frente que eu tenho um filho que é deputado federal que é o pai da Maria você pode ter certeza absoluta ter certeza que a luta está grande acho que vamos vencer acho que vamos vencer não será retirado e como também no termo jurídico é um jabuti embutido na reforma da previdência que é outro crime está embutido na reforma da previdência que as pessoas com deficiência não poderão mais recorrer à justiça para ter os remédios olha que crime olha que crime Duarte mas o Marcelo está muito atento eu estava com ele ele ontem esteve aqui recebeu um telefonema do relator da previdência chamando ele para uma reunião amanhã em Brasília para acabar de tratar desses assuntos acho que vão ter êxito sim a bancada está mobilizada não só a bancada mineira mas muitos deputados do Brasil inteiro do BPC estão mobilizados estão atentos sabe estão lutando a gente não sabe porque ele ainda não falou da reforma mas eu acredito que vai ser retirado ele não esse corte não vai existir como também esse corte da proibição das pessoas poderem recorrer à justiça e estava lá guardadinho sabe embutido sabe Duarte escondidinho escondidinho para ninguém ver Duarte depois que fosse publicado a lei meu amigo acabou quer dizer é crime mas tem que estar sento e bom que agora bom que agora tem pessoas voltadas para isso e estão atendo a que isso aconteça tá mas se pode dizer aos nossos as pessoas que tem que tem pessoas atentas estão sim atentas sabe acredito que tanto esse detalhe de proibir da pessoa entrar na justiça para requerer o medicamento quanto o BPC eu acho que seremos vitoriosos sim vamos aguardar mas pode ter certeza que está sendo olhado com muito carinho e com muita dedicação lá para que isso não aconteça tá ok doutor Paulo olha também faço cor aqui com o deputado Zé Guilherme doutor Bechir e pelo que a gente tem acompanhado eu estou a gente pesquisa muito o que está acontecendo em Brasília embora que seja da esfera federal mas de alguma forma afeta o nosso estado de Minas Gerais e esse o BPC que é o benefício de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiência todas as matérias que eu li todas as entrevistas com os deputados é unânime e isso não vai entrar na reforma nem a aposentadoria rural também acredito que não então acredito que esses pontos são pontos já estabelecidos lá então os critérios outros que estão sendo trabalhados mas a gente está de olho aqui e se for o caso também aqui a comissão de direitos da pessoa com deficiência podemos fazer um manifesto aqui para para a bancada mineira de federal dizendo aí qual que é o nosso entendimento sobre essa questão tá bom eu queria deixar uma mensagem muito especial para a diretora da escola estadual Risoleta Neves de Ituiutaba a Catiúce e dizer que nós teremos eleições na próxima segunda-feira e do Estado já recebi algumas comunicações de outras diretoras que estão concorrendo novamente ao cargo mas a Catiúce ela é uma pessoa como eu disse iluminada muito preparada é uma força que as escolas especiais tem em toda Minas Gerais dizer que o trabalho dela é modelo ela conhece a legislação e acerta nos passos porque comungando com a legislação a coragem e a luz que ela tem a escola hoje estadual Risoleta Neves é uma referência não só no Triângulo mas em Minas Gerais inclusive lá as séries finais só lá tem hoje em outra escola do Estado não tem eu quero apresentar um requerimento para convidá-la para estar na comissão para aqui debater conosco as séries finais nas escolas especiais de educação especial em Minas Gerais então eu formulo o presente requerimento passo a presidência ao deputado Zé Guilherme para que possa então apreciar o requerimento de nossa autoria em votação o requerimento os deputados que concordam permaneçam como estão aprovado devolvo a presidência para o deputado Duarte Bechir eu quero agradecer ao deputado doutor Paulo ao deputado que presidiu Zé Guilherme vai ser um requerimento muito importante em Brasília doutor Paulo a educação para pessoas especiais ela não tem terminalidade a criança fica adulto fica na escola enquanto saúde ela quiser depois que ela conclui os anos as séries ela tem as oficinas ela tem o apoio da equipe multidisciplinar isso é construído ao longo da vida então a Catiuzzi nos trouxe esse exemplo e nós certamente depois dela vir discutir aqui nós marcaremos uma agenda para Brasília para conhecer o modelo de educação especial do Distrito Federal mas tudo isso é nos dado como exemplo da diretora Catiuzzi Cristine Araújo Ribeiro da escola estadual Risoleta Neve de Ituiutaba quem aqui da comissão eu mando o nosso abraço carinhoso e os parabéns pelo dinamismo pela capacidade e coragem um abraço a Catiuzzi eu agora queria ouvir a Marúcia a Marúcia ela é lá de bom despacho a Marúcia está conosco aqui ela protocolou protocolizou aqui um documento e eu queria que ela falasse sobre esse documento porque além da fonte de trazer a solicitação através da comissão as pessoas que estão nos vendo e até nós mesmo poderemos quem sabe achar outras alternativas para ajudá-la dentro da possibilidade o que a senhora vai falar sobre essa situação se Deus quiser deputado Duarte como o senhor mesmo disse eu vim de bom espaço quero cumprimentar os deputados e aos colegas que estão infelizmente são poucos de classe mas eu vim fazer esse protocolo eu vim na verdade em busca da resolução de vários problemas que a pessoa com deficiência sofre porque além de podermos citar transportes acessibilidade obras urbanas parte livre que fizemos audiência há pouco tempo temos esse protocolo que eu fiz por exemplo foi de uma família carente de bom espaço que mora nas casas Minha Casa Minha Vida como o senhor sabe é um ovo a criança é cadeirante porém não cabe uma cadeira de roda dentro da casa dela porque a casa não portais não são acessíveis a casa não é acessível entendeu e ela ela tem que fazer uma cirurgia agora nas pernas ela tem paraplegia espástica e vai precisar fazer essa cirurgia todos os documentos estão na sua mão hoje agora é a mãe dela precisou a mãe do 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 da criança tem 10 anos está aqui isso ele a mãe dele precisou aumentar o banheiro tirou um quarto da casa para fazer um banheiro acessível onde cabe uma cadeira de rodas entendeu e ele vai precisar usar dois aparelhos como o único a única renda deles para nós não perdermos o feeling a senhora vai continuar o que a gente propõe aqui autoria dos deputados que seja comunicado a secretaria municipal de assistência social e a secretaria de saúde e o conhecimento ao prefeito da situação que vive a família tem até um endereço aqui é rua pio 12 é deles é do jovem é o seu é o meu você tem o endereço desse jovem está embaixo tem aqui endereço aqui rua antônio lopes cardoso 31 tá babilônia bom despacho ok então a assessoria poderia construir tecnicamente esse requerimento de autoria da comissão que solicita ao prefeito municipal através da secretaria competente que faça uma visita à família da pessoa com deficiência do Warrens Warrens Gabriel aí você me paga o nome Wallace Gabriel Mendes Galvão isso então Wallace é W A é W W W A L I N S Wallace 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 WALINIS com I WALINIS N I S isso Gabriel Mendes Galvão que a prefeitura se manifeste sobre as condições inclusive de acessibilidade da casa tá vamos notificar o prefeito e assim que o prefeito mandar a resposta nós vamos dar ciência à família da resposta se ela está de acordo com o que a família está esperando do município ok ok é o caminho mais curto eu tenho certeza que se o presidente estivesse aqui da mesma forma então o requerimento está em votação os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado nós então aprovamos o requerimento para que a prefeitura se manifeste acerca das condições de acessibilidade da família do deficiente o Alenis ele mora na rua Antônio Lopes Cardoso 31 o Alenis Gabriel Mendes Galvão a senhora pode continuar já é uma ajuda muito grande ter o apoio de vocês porque nós como cidadãos não temos esse apoio lá do município sozinhos inclusive a prefeitura já sabe a secretaria de saúde de assistência social já sabe do caso entendeu e nós apenas como cidadãos principalmente pessoas com deficiência não temos esse apoio se vier aqui de cima com certeza será muito glorioso eu sempre gosto de ressaltar que nessa atuação aqui da comissão e da pessoa com deficiência nós sempre temos que bater numa tecla daqui pra frente nós não estamos pedindo favor nenhum justamente direitos do cidadão brasileiro sim a gente sabe disso a gente sabe disso mas vai ter que chegar a um ponto que eles vão ter que entender que o prefeito não vai fazer favor nenhum é direito dele ele é um cidadão brasileiro com todos os direitos iguais a todos nós tem que ser sim atendido tem que ser assistido e tem que dar a ele as condições necessárias só que a gente sabe que são esquecidos que são colocados de lado somos invisíveis exatamente e aí essa palavra que você disse é o que eu também bato na tecla nós temos que dar visibilidade nós temos que mostrar nós temos que falar temos que ser visíveis você sabe que quase em números redondos são 50 milhões de brasileiros com qualquer tipo de deficiência são 25% da população do Brasil isso não pode ficar mais escondido é problema da sociedade brasileira sim é problema das autoridades brasileiras sim então leve isso é dever é obrigação de ser atendido não leve como um favor não não é favor não é favor é direito nós vamos aproveitar também ao prefeito mas ao ministério público local de bom despacho que os promotores também tomem conhecimento e vão fazer uma visita na casa porque a casa foi feita pelo poder público é uma casa que teria que ter acessibilidade então nós nós só estamos pedindo assessoria para construir o requerimento que da mesma forma que a gente dá conhecimento ao prefeito dá conhecimento ao ministério público local para que possam conhecer e tomarem as providências cabíveis na situação que envolve a pessoa com deficiência aqui relatada então está em votação o segundo requerimento os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento no qual solicita providências do ministério público em bom despacho para averiguar as condições em que vive a família do deficiente em tela pode concluir inclusive a mãe só citou no ministério público a mãe procurou o fórum para saber se ela poderia ter algum apoio na compra dos aparelhos são dois e eles falaram assim bem vago vamos ver entendeu então se entrar com esse requerimento vindo da mão de vocês com certeza nós teremos muito mais é a nossa esperança também pode ter certeza disso viu se Deus quiser se Deus quiser tá bom a senhora também da mesma forma deseja utilizar a palavra não só queria não pode usar só queria dá um nome completo por favor eu sou Rosana Bastos já participei muito aqui com o deputado e tudo e só queria complementar que existe uma lei que garante a construção um percentual mínimo quando da construção das casas do projeto minha casa minha vida tem que ter um percentual mínimo de residências adaptadas acessíveis é a lei brasileira de inclusão é então é isso é então não está pedindo mais do que a lei na ocasião vocês podem é é é mas foi boa Rosana a lembrança da senhora e a participação eu acho que é isso alguma matéria ainda solicitada então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratória